Eu vou fazer uma revisão com vocês do conteúdo de parte, do conteúdo que a gente viu na disciplina ao longo desse primeiro trimestre. Aí, depois no final dessa revisão, a gente vai para a questão de tirar dúvidas, de finalizar o conteúdo. Tá, jóia? Então, vamos lá. Então, gente, ao longo desse primeiro trimestre, a gente viu bastante conteúdo e a gente começou a disciplina falando a respeito do conhecimento. Então, todos nós, seres humanos, uma característica nossa é a curiosidade, a vontade de saber mais sobre algo, de conhecer. Até brinco, fala com uma pessoa assim, eu preciso te contar um negócio, mais tarde eu te conto, como é que você fica assim doido para saber o que é? O ser humano tem em si esse desejo muito grande de conhecer, de procurar saber sobre os assuntos. E o conhecimento, essa produção de saber, de conhecimento do ser humano, a gente pode falar que é a forma mais primitiva de produção humana. E o homem, desde que a humanidade, o homem começou a existir, a se organizar em sociedade, o homem, ele sempre se deparou com uma série de problemas. Nem tudo são... Eu vou esperar mais dois minutinhos, que eu pego a linha de raciocínio e perco com a campanha chamando. Vou esperar até nove, oito e começo. Aí, vou explicar para vocês que hoje eu vou fazer um desafio com vocês, tá? Ao longo da aula, eu quero lembrá-los de alguns dos assuntos, quero ver quem de fato prestou atenção na disciplina de métodos e técnicas. E vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Paro a explicação e faço pergunta. Aquele que responder primeiro a pergunta no chat, soma 0,1 ponto extra na nota do trimestre, tá? Aí, eu vou falando com vocês, bom dia, Matheus, eu paro, falo com vocês, pergunta é tal. Quem me responder primeiro certo, eu já lanço lá em alguma das atividades que foi feita ao longo do trimestre, tá? Vamos ver se eles são rápidos de gatinho. Então, vamos voltar aqui. Então, todos nós, seres humanos, temos o desejo de conhecer e o homem, ele vai se deparando, no decorrer da história, com uma série de problemas, com coisas que desafiam, que ele precisa de resolver para ele ter uma melhor qualidade de vida. Então, na medida que o homem, ele busca resolver esses problemas, o conhecimento vai sendo gerado, o conhecimento vai sendo aperfeiçoado. E o legal do conhecimento é que o conhecimento, ele não estagna, na maioria das vezes, naquela resolução, naquela situação de resolver aquele problema. O conhecimento, ele vai sendo repassado de geração em geração. Por exemplo, você acorda agora de manhã... Vocês tomam café, gente? Pergunta. O café é muito cringe para vocês, vocês não são tomados, vocês são novinhos ainda, não são tomadores de café. Tomam café? Algumas pessoas tomam café. Que bom. Você acorda de manhã naquele sono e resolve que tem que tomar café. Então, você vai ligar o fogão para esquentar a água. Pensa um tanto de coisa que... Esse simples copo de café que você toma na hora que você acorda, o tanto de conhecimento que não tem aqui. Pensar que o homem, quando começou milhares de anos atrás, ele fazia fogo batendo pedrinha. Imagina se você acordasse com preguiça e resolvesse bater, fazer café, tivesse que bater pedrinha para poder fazer faísca, para fazer fogo. Sangue de Jesus. Hoje, assim, nós estamos muito mais evoluídos, a gente tem o fogão que bota água lá. Tem cafeteira. Tem aquelas cafeteiras que você só coloca a cápsula e sai o café. Mas, para chegar nesse ponto, a gente teve todo um processo de evolução do conhecimento. Desde aquele homem que foi lá bater o primeiro pedrinho, esse conhecimento foi sendo repassado, melhorado, sistematizado, até a gente chegar tal qual a gente está hoje. Então, o conhecimento vem sendo construído pelo homem ao longo dos tempos. Ele está diretamente relacionado ao homem e à sua realidade. O homem, ele tende a querer modificar, pensar aquilo que impacta diretamente nele. E é essa evolução do conhecimento que permite que a gente esteja na sociedade atual. Foi essa evolução do conhecimento, do saber, do aprimoramento, que permite que cada um esteja no canto agora assistindo a mesma aula. E é na medida que o homem vai interagindo com o meio que ele vai produzindo conhecimento. E a gente viu, ao longo dessa disciplina, que existem diferentes tipos de conhecimento. Na disciplina, eu falei de quatro tipos de conhecimento, valendo o décimo extra. Vem falar primeiro os quatro tipos de conhecimento que nós apresentamos na disciplina. Valendo. São quatro tipos de conhecimento. Vamos ver quem vai lembrar. Ninguém, gente. Que isso. Falou três, Maria Fernanda. Tem mais um. A pessoa tem que responder os quatro. Letícia. Muito bem. A Letícia conseguiu. Juntou a resposta das outras. Beleza. Beleza. Letícia. 0,1. Tá? Jogo lá no SIG em uma das suas atividades. Se você tiver fechado tudo, não tem como lançar, né? Mas lá você conseguiu 0,1. Dentro desses conhecimentos que a gente viu desses quatro, existe um conhecimento que é aquele que está mais ligado a um senso comum, a uma percepção do dia a dia, não é tão sistematizado. Qual conhecimento que é esse? Valendo. Não, não é o religioso, Matheus. Empírico. Maria Fernanda. Maria Fernanda, Maria Fernanda. Deixa eu conferir aqui. E foi a... Maria Fernanda Braga. Deixa eu anotando aqui, gente. Não, eu esqueço. Existe um tipo de desconhecimento dentre esses quatro, que é um conhecimento mais contemplativo, ligado mais à questão de instigar o pensamento crítico. Qual conhecimento que é desse? Peraí, eu já responder aqui. O Wilson falou religioso. Não, Isabelle, filosófico. Muito bem, Isabelle. 0,1. Por fim, desses quatro tipos de conhecimento, tem um conhecimento que é tomado como conhecimento soberano, que envolve métodos, técnicas. Qual conhecimento que é esse? Falou aqui, ó. Ana Clara Matos falou primeiro o científico. Gente, vocês são rápidos, hein? Anotadinho aqui. Continuamos. Daqui a pouquinho a gente retorna, tá? Então, nós falamos dos quatro tipos de conhecimento, empírico, religioso, filosófico e científico. O conhecimento empírico é aquele que, ele nasce muito da observação do homem do dia a dia. Ele não tem muita evidência ou base científica. Muitas têm algumas coisas que são ligadas ao senso comum, a grandices. Por exemplo, eu sei que se eu fizer um bolo e não colocar fermento, meu bolo vai ficar uma porcaria. Eu sei que eu preciso de colocar o fermento, mas eu não sei te explicar quais são os fundamentos científicos para aquele bolo crescer, porque o bolo cresce. Ou, às vezes, eu tenho, não passo debaixo da escada, porque eu tenho medo de ter sete anos de azar. Exemplo do conhecimento empírico. O conhecimento religioso já é um conhecimento baseado na fé. É uma verdade absoluta. Você adere a esse conhecimento porque você acredita. E a gente tem vários tipos de religião. Então, o conhecimento religioso tem vários ramos. E são as diversas religiões. O conhecimento filosófico já é um conhecimento baseado nas reflexões, no pensamento. E ele é importante porque ele nos convida a pensar de forma mais crítica sobre alguns pontos. E o último do conhecimento, que é aquele que é o objeto dessa disciplina, é o conhecimento científico. O conhecimento científico é como se ele estivesse na escala e fosse chamado um conhecimento soberano. Ele envolve pesquisa e grandes descobertas. Ele começa a se desenvolver com mais força na Idade Moderna. Quanto o homem, ele começa a preconizar mais o uso da razão do que a questão da religião. E a gente vê conhecimento científico em todo lugar. No computador, no celular, no tablet que você está assistindo à aula, tem conhecimento científico. Você acordou com dor de cabeça, tomou um remédio, tem conhecimento científico. A ciência se faz presente em todos os ramos. E uma característica do conhecimento científico é que ele não é um conhecimento imediatista. Não adianta eu fazer assim que ele se resolve. A gente está vendo agora na questão da pandemia, por exemplo, todo mundo gostaria muito que a gente estalasse o dedo e voltasse à nossa vida normal. Só que a gente vê que infelizmente não é assim. E o conhecimento científico, ele pede uma série de estudos e experimentos. Essa questão da pandemia, eu acho que ela trouxe muito para a gente conhecer um pouquinho nessa questão das vacinas. O Brasil está tentando desenvolver uma vacina agora, que é a Butanvac. E eles estão na fase de teste clínico. Então, estão testando em pessoas para ver se vai ser ou não. Quando faz teste clínico de vacina, por exemplo, escolhe uma quantidade de pessoas para poder fazer o teste. Essa quantidade de pessoas que a gente chama de amostra. E dentro dessa amostra, geralmente, separa em dois grupos. Um grupo que vai, de fato, receber a vacina. E o outro que vai receber um placebo. Placebo é uma vacina falsa. E em cima disso, vai avaliar se a vacina teve ou não eficiência. Geralmente, quando faz esses estudos científicos, ele é aprovado. A pessoa que tomou placebo, ela tem preferência para poder tomar a vacina depois. E a gente vê, por exemplo, agora também, que já tem um estudo sobre uma terceira dose da vacina. Então, o conhecimento científico depende muito desses estudos, desses experimentos. E não se contenta com a informação superficial. Quando a gente fala em conhecimento científico, eu acho, não vale. Você não tem que achar nada. Você tem que comprovar, mostrar o que você está falando aquilo. Então, o conhecimento científico, ele trabalha na compreensão de uma realidade. Apresentando fatores, apresentando as causas. Parte de dados concretos é um conhecimento crítico. Que procura as causas de um determinado conhecimento. Ele é sistemático, porque ele tem uma ordem lógica. Ele é baseado em ideias, em teorias. E ele é possível de ser verificado. O que significa isso? Eu fiz um experimento aqui. Cheguei à conclusão X. Então, uma outra pessoa, na hora que ela pegar todo o passo a passo que eu fiz desse experimento. Ela tem que conseguir enxergar ao mesmo resultado. O resultado muito parecido do que eu cheguei. Ele é verificado. E o conhecimento, ele não é absoluto ou definitivo. Pode ser que se chegue em algum momento. Que se conteste aquilo que era tomado. Como verdade, ele modifica muito. Por exemplo, o primeiro celular que foi produzido. Em 1900, lá vai bolinha. Um dantróxido desse tamanho. Era quase um tijorola. Como a gente falava em 1900, antigamente. Graças a Deus, a ciência não parou no tijorola. Foi evoluindo. E hoje a gente tem lá o smartphone que é quase um computador. Ninguém... A gente tem acesso a tudo no celular. Então, o processo de uma evolução. Não ficou definitivamente naquele primeiro modelo celular. Ele foi evoluindo. E para que a gente fale em conhecimento científico. A gente precisa de seguir regras, métodos e teorias. Então... O conhecimento científico trabalha com dados válidos. E por um tempo falava-se que o conhecimento científico era neutro. Essa questão de falar em neutralidade, gente. É uma coisa muito difícil. Porque nenhum de nós é neutro. Só de a gente falar que eu não sou neutro, você está tomando uma posição de não ser neutro. Então, não existe essa questão de neutralidade. Toda ciência está em serviço de algum interesse social, de conteúdo e modificação de alguma coisa. E a ciência, gente, ela não é a única forma de acesso ao conhecimento. Como a gente viu. Isso tem quatro outros, quatro tipos de conhecimento. E o mesmo objeto, ele pode ser... Tentar ser compreendido por outras ciências. Por exemplo, na minha plantação, deu uma infestação de gafanhoto. Eu, no meu senso comum, posso tentar, pela minha experiência na lavoura, tentar resolver. Eu posso recorrer à fitopatologia, que é a área da agronomia que se dedica ao estudo de doenças. Eu posso, pode ser numa tribo indígena, o xamã vai fazer uma dança pela religião, para tentar resolver, pelo conhecimento religioso, para tentar resolver. Então, um mesmo item pode ser objeto de várias áreas. Aí, gente, nós chegamos, deixa o meu mouse voltar aqui, à nossa aula em que nós falamos sobre o conhecimento método científico. No método científico, a gente viu que existem várias etapas. Como que existe... Caramba! Existe dentro do conhecimento científico, quando a pessoa, ela vai pesquisar alguma coisa, ela precisa de ter um objeto para pesquisar. Então, ela define o que ela vai pesquisar. E, em cima do que ela vai pesquisar, ela formula uma pergunta. Dentro da ciência, a gente quer resolver alguma coisa. Essa pergunta, como é que é o nome desse termo científico? Alguém lembra? Não, não é hipótese. Quase questionamento, Heitor. Quase, batendo a trave. Não, não é observação, Matheus. Vou dar uma dica. Começa com P. Não, não é pergunta. Estou achando que eu vou dobrar o valor dessa, hein? Problema. Muito bem, Matheus. Muito bem, Matheus. Anotado aqui. Falei que eu ia dobrar o valor dela. Então, eu vou dobrar, tá? 0,2. E aí, eu tenho um problema para poder tentar resolver. E, na hora que eu estou tentando resolver esse problema, eu crio uma série de possibilidades para eu tentar resolver esse problema. E essas possibilidades, elas precisam de ser testadas. Qual que é o nome dessas possibilidades que eu acho que pode resolver o problema? Lucas. Hipótese em letras garrafais. Muito bem, Lucas. Qual que é, depois então, que eu tenho um problema, que eu coloco as perguntas, que eu tenho as hipóteses, que eu vou testar as minhas hipóteses, tenho os resultados. Qual que é a última etapa de uma pesquisa? Não é a antítese, não é a teoria. A última etapa, gente. Nós tivemos uma aula só sobre isso. Depois, o meu trabalhinho está todo pronto. O que eu tenho que fazer com esse trabalho? Quase, Eurico, quase. Quase, quase. Eu vou aceitar a resposta do Eurico de divulgação. Muito bem, Eurico, eu tenho que divulgar o meu trabalho. Muito bem. Vamos ver se eu faço. Ah, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A última aqui desse bloco de perguntas. Ah, não. Tem não. É no próximo bloco, tá? Continuamos, então. Falamos aqui. Então, quando a gente fala do método científico, o método segue uma série de etapas. A gente tem um fenômeno que vai ser observado, por exemplo, no caso aí, tem pessoas doentes. Dessa observação do fato de que tem pessoas doentes, surgem algumas perguntas. Por que essas pessoas estão doentes? O que causa essa doença? Como essas pessoas podem ser curadas? Em cima disso, se cria hipóteses, que são possíveis ideias para tentar resolver esse problema. Testa essas hipóteses, a gente vê o que dá certo e o que dá errado. Faz essa análise, sistematiza e divulga. Então, esses são os caminhos para o método científico. Então, quando a gente fala de um método científico, é um modo do pensamento. São todos os processos empregados em uma pesquisa. É uma teoria de investigação. São todas as etapas. Enquanto a gente fala em ciência, não existe ciência sem método. E acaba que muitos dos métodos que são utilizados pela ciência, são empregados em outras áreas. A gente falou, ao longo da aula de método, de vários métodos científicos. Quem lembrar o primeiro aqui ganha 0,1. Nossa senhora! Essa menina estava com o negócio digitado. A Letícia, não é possível. Foi muito rápido. Tô ficando com medo das seis, hein? Nossa, vocês estão muito com medo de dizer. A Letícia já estava engatilhada. Sangue de Jesus tem poder. Não vou tirar ponto dela, não, gente. Ela foi esperta. Ela foi esperta. Aí, dentro dessas perguntas, na aula, eu dei um exemplo de uma pesquisa que envolvia um cara que foi lá para o meio do Pacífico, poder conviver com os índios. Qual era o tipo de pesquisa que o Malinobis realizava? Gente, estou escutando até os grilhinhos. Essas aí, vocês não imaginaram, né? Ha-ha! Ninguém respondeu. Deixa. Qual que era o tipo de pesquisa que o Malinobis, qual que era o método que o Malinobis utilizava? Ele era aquele cara que, não, o Malinobis, que ele foi viver no meio dos índios lá, não. Não. No hipotético dedutivo também, não. Malinobis que era o método observacional. Não tem problema, não. Será difícil. Então, a gente falou também na disciplina de difusão científica. Científica, que a gente falava de difusão de várias, que é a difusão científica, como as informações, elas circulam. E é muito importante difusão científica porque potencializa o debate científico e instiga novos talentos. Quando a gente fala de difusão do conhecimento científico, existem dois tipos, a comunicação científica e a divulgação científica. A comunicação científica é quando ela acontece entre especialistas de uma área. Por exemplo, eu vou apresentar um trabalho sobre o petróleo. Então, tem pessoas da química, da engenharia química, da engenharia de petróleo que estudam petróleo. Entre pessoas daquela mesma área. A gente usa uma linguagem científica, vai usar termos científicos, nome de aparelhos que são usados em laboratórios, porque as pessoas que estão naquele meio entendem essa linguagem. Então, é um conteúdo muito específico e especializado. E esse conteúdo de comunicação científica, geralmente circula em periódicos, que são revistas da área, teses e dissertações, em eventos científicos, somais aliados, congressos, conferências, simpósios e em livros. Aí eu trouxe para vocês o exemplo. Aqui está o congresso de agroecologia. Dentro de um congresso, gente, trabalho, ele pode ser publicado de três formas distintas. Resumo simples, que é o resumo pequenininho, resumo expandido e na forma de artigo na íntegra. Aqui tem duas revistas, tem a Science e tem a aba. E vamos ao jogo, então. Existem, eu falei com vocês agora, de dois tipos, né? Falei de tese e dissertação. Quem vai saber qual é o resultado final do trabalho de doutorado? É tese ou dissertação? Não é TCC, Eurico. Qual que é o do doutorado? É tese ou dissertação? Tese. Muito bem, Eurico. Muito bem, Eurico. Mais 0,1. Agora, outra pergunta. Eu falei com vocês agora, que num congresso pode ser publicado de três formas diferentes o trabalho. Tananã, 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 quais são essas três formas? Quem vai lembrar aí? Muito bem, Matheus. 0,1 para o Matheus. Gente, Matheus também hoje está rápido no gatilho, viu? Frenético. Aí, depois que a gente falou da comunicação, a gente fala da divulgação científica. A divulgação científica também trabalha na questão da difusão do conhecimento científico, mas ela é no querido divulgarizar a ciência. É um tipo de divulgação que ganhou muita força agora, muita força com a tecnologia, com as redes sociais. Transmite conteúdo de ciência para o público em geral. Eu não uso o nome de termos científicos, de aparelhos complicados. Eu tento tornar a ciência, esse conhecimento que é produzido nas universidades, laboratórios, acessível a toda a população. Existem diversas formas de divulgação científica. A gente tem documentário, a gente tem artigo, canais no YouTube, redes sociais. Os documentários mais famosos, né? De Nardiography, Discovery, History, Netflix mesmo, tem vários documentários também. Acho aí a Marino, que ficou muito conhecida agora. Ele tem um canal, Rede Consciência. No Instagram e no Twitter, o Atila também é muito ativo. Ele é microbiologista, ganhou força agora falando da questão da pandemia, da Covid. A gente tem a Luísa Caires, que ela é jornalista de ciências, editora do jornal da USP. Também trabalha muito na questão de divulgação científica. Natália Pastermark, que é microbiologista. E chegou até aí agora na CPI da Covid, para poder falar como cientista. São pessoas que trabalham hoje no Brasil com a divulgação da ciência. E aí nós chegamos na nossa aula de plágio. Plágio é quando você copia algo de alguém, de alguma pessoa. Pode ser texto, música, foto, obra visual. Sem que você dê o crédito para aquela pessoa que é a detetora da ideia. Então, plágio acontece quando você usa ideia de outro. Você faz o Ctrl-C, Ctrl-V na internet. Você parafraseia, copia um trabalho de outro ou viola direitos autorais. O plágio é um tipo de furto, é antiético, é crime de violação de direito autoral. O plágio também se coloca como uma falsa apresentação do conhecimento. Porque você está copiando de outra pessoa. Quando você copia, não necessariamente você tem domínio daquele assunto. O plágio destrói o princípio da confiança que existe na comunidade científica. Além de comprometer a reputação acadêmica do sujeito e da instituição. Para rápido, agora vamos às perguntas. Na atividade de difusão do conhecimento científico, eu coloquei para vocês um artigo. Falava sobre os quatro pontos de plágio. Em qual país? De qual país que eu estava falando sobre a pandemia da Índia? Gente, Eurico também é rápido, hein? Muito bem, Eurico. Falando agora a respeito de plágio. Estejam atentos. Como se chama aquele tipo de plágio em que eu troco algumas palavras e alguns termos? Não, não é outro plágio. Integral também não. Eu faço alguma, por exemplo, Maria é bela. Em vez de falar que Maria é bela, eu falo que Maria é bonita. Também não. Não é... Tem a ver com substituição, mas não é substituição. Não, não é mosaico. Peraí. Ele tem um nome aqui. Deixa eu conferir aqui. Transliteral ou paráfrase. Isso mesmo. Quem falou primeiro? Gente, Eurico de novo. O Eurico já ganhou. Menino, sua nota é esse bimestre e vai bombar, né? O segundo tipo de plástico que eu quero perguntar para vocês é aquele que envolve cópia de trabalho de colega, compra de TCC. Como é que você... Eurico com luz. Gente! Gente, eu não acho que não vou ter nem onde botar a nota para o Eurico até assim, ó. Frenético. Frenético, frenético, frenético. E por fim, como é que se chama aquele tipo de plágio em que eu pego diversos autores, pedacinho de um, pedacinho de um, pedacinho mosaico, Maria Fernanda. Muito bem. Maria Fernanda Braga, 0,1. Belezinha, belezinha. Continuando, então, gente, a nossa aula. Falando dos tipos de plágio. O plágio literal é a cópia literal. O plágio mosaico são os pedacinhos. É como se fosse mesmo o Frankenstein, pedaço de um, pedaço de outro. O transliteral, paráfrase, é quando a gente troca alguns termos ou palavras. A cópia de texto da internet. O autoplágio, é quando você plageia a si mesmo, você publica um trabalho, por exemplo, na revista A e tenta publicar o mesmo trabalho em uma revista B. O comunho, que é cópia de trabalho de colegas ou compra de trabalhos. O plágio conceitual, que é quando você se apropria de conceito. Notas de aula, às vezes o professor fala alguma ideia dele, sala de aula, você se apropria dessa ideia como se divulga. E chavão, que são os termos. Então, para se evitar plágio, sempre dê o crédito quando você cita palavras literais de outras pessoas, quando você faz a paráfrase, quando você usa teoria, dados estatísticos. Não deixem de referenciar. E essa parte da referência, a gente vai utilizar no decorrer da disciplina. Eu falei com vocês breve, mas quem acertar isso aqui, gente, eu vou dar até 0,2, que é uma pergunta difícil, tá? Ao longo da conta que a gente fala de referência e citação, existe um órgão no Brasil que a gente segue normas. Então, as normas da... São quatro letras. ABNP. Eurico, novamente, gente. Eurico, novamente. Então, gente, essa é a revisão de conteúdo que eu queria fazer com vocês. Próxima vez eu vou fazer igual a professora do pré. Eurico, vem para cá do lado da tia, para deixar os coleguinhas brincarem, porque o Eurico é muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então, gente, falta uma atividade para a gente fechar o trimestre. Essa atividade, ela termina amanhã, à meia-noite. Deem uma olhadinha lá. A atividade está bem tranquilinha de ser feita. Só está faltando a nota dessa atividade para eu lançar no SIGA. As outras todinhas já estão lançadas. Então, já tenho oito pontos distribuídos. Faltam eu lançar dois pontos. Assim que vocês fecharem essa atividade, no próprio dia 22, eu estou corrigindo. Aviso no grupo. Se, por acaso, você abriu o seu SIGA, viu que tem zero em alguma atividade que você fez, entre em contato comigo para a gente ver o que aconteceu. Pode ser que você fez trabalho em grupo com alguém, a professora que comeu moço, quem não lançou nota. Ou o arquivo chegou corrompido. Então, dá uma olhadinha lá, porque que isso aconteceu. Se você estiver com zero, entre em contato comigo. E se você estiver com zero e não entregou uma atividade, essa não entrega de atividade computa falta para você na semana. Então, confere lá. Tem semana que vale duas faltas. Se vocês pegarem o PAPR lá do comecinho do primeiro trimestre, tem lá direitinho quantas aulas que estão naquela semana, que é por conta do sábado dos leitivos. Então, pode ser que você não entregou atividade, vai ter um número ou mais de falta lá. Segunda-feira, meia-noite, estou abrindo a atividade de recuperação. Ela vai ficar aberta do dia... É da meia-noite do dia 26 até o meio-dia do dia 27, impreterivelmente, é um dia e meio para fazer atividade. Vai ser em cima da matéria dessa revisão que eu dei hoje. A recuperação, você pode fazer, fechar a recuperação, mas a nota máxima que você tem é seis pontos. A recuperação, ela muda sua nota, mas não tira suas faltas, tá? Então, fiquem atentos ao número de faltas, tem recuperação. Quem conseguiu nota de recuperação semana que vem, está de folga, não tem atividade nenhuma da disciplina. A gente só retorna no dia 3 de agosto com o segundo trimestre, tá? Então, se alguém abriu o CIGAR, viu algum desses problemas que eu falei, por favor, me procura para a gente poder tentar resolver. Não deixe para a última hora, porque o CIGAR é uma caixinha de surpresa. Pode ser que tenha dia que ele está funcionando maravilhosamente bem, pode ter dia que não, então vai lá com calma, olha com calma, confere-se uma nota, se tiver alguma tendência, manda a frente para mim que a gente tenta resolver, tá? No mais, é isso, queridos. Obrigada pela participação de vocês, tá? Até dia 3 de agosto. 3 de agosto a gente continua brincando mais, jogando mais, fazer mais umas brincadeiras com vocês, que eu vi que vocês são competitivos. Até a nossa próxima aula, tá? Tchauzinho, fiquem bem.